Gente, voltamos de volta, né, nas mentiras do PH, como a galera fala aí, ó, e saiu a atualização no Game Pass, demorou pra sair no Game Pass, eu acho, né, uns, sei lá, dois dias, por que demorou, né, inclusive, não sei, tipo, eles falaram lá que submeter a Microsoft pra aprovação, pô, eles tinham que fazer isso aí, tudo junto, né, aí tudo bem. E saiu, então, a atualização, vamos jogar agora, primeira vez, com a atualização, qual que corre nesse jogo mesmo? Ah, tá, nossa, eu tava apertando a analógica aqui, achando que eu tô jogando Resident Evil, inclusive zeramos ontem, amanhã eu acho que eu posto o vídeo, barra hoje, pra quem tiver vendo no YouTube, né, muito foda, né. Então, atualização polêmica, o que mudou exatamente? Cara, nerfaram alguns bosses, inclusive o que a gente passou lá, antes do nerf, antes que alguém venha encher o saco aí, e... Alguns mobs também, o que mais? Melhoraram muito o espectro, aquele bichinho que te ajuda lá, acho que melhoraram, teve algumas coisas, tipo, acho que a capacidade lá agora também dá, mas, aliás, eu vou até ver, eu acho que eu tava com 56%, se eu não me engano, de peso. Vamos ver, 49% agora, ó, sem mudar nada, ó. Eu quero ver como tá o peso do... dos amuletos lá, véi. Ah, é nisso, cara, tô muito curioso, vou lá ver isso agora. Ia mudar o peso dos amuletos? Ah, é, tiraram, diminuíram a vida das braboletas lá. Eu achei essa atualização, bom, porque realmente, pra quê, mano? Tá errado, né? Deixa eu ficar batendo um bichinho lá, tá vendo, ó, um bagulho, tá ligado? Cadê? Onde que era mesmo o bagulho? Ah, tá, lembrei. É... Então, esse bagulho do peso, acho que foi uma boa atualização, porque... Tava meio bobo mesmo, ter que gastar tanto ponto, assim, negócio pra poder carregar, os amuletos, tava um peso absurdo, tá ligado? Nossa, acho que era embaixo, né? O que me incomoda nesse jogo é que a maioria dos bosses tem duas fases. Ah, os caras gostou, né? Muito do macacão lá, né, véi? Aí, tão aplicando em tudo quanto é lugar, mas agora já tá manjado, né? Eu acho... Eu nunca vou esquecer o macacão, véi. Quando aquele bicho começou a levantar, véi, eu entrei em desespero, cara. Entrei em desespero. Cadê? Vamos ver, isso aqui pesava... É... Ainda é pesado, né? Ainda é pesado. Mas, tá pesando 19 isso aqui, né? Esse aqui eu acho que é o mais pesado, né? Ainda é pesadinho, ainda é pesadinho. Mas, assim, diminuiu bem. Diminuiu bem. Ah, é o Kid ficar falando que não vê problema do Paral esquiva nesse jogo. Porque ele não jogou os outros Souls, mano. Isso que ele acha que tá de boa, tá, né? Mas, pra quem jogou Bloodborne Sekiro, véi... Ali, sim, você sente que quer ter um gameplay responsivo, tá, né? Com a esquiva bem feita. E no Sekiro, o melhor Parry da história dos videogames, cara. Porque lá dá prazer, véi. Sério, eu não ia usar o Parry, véi. Era, tipo, gostoso, véi. Não era, tipo, pra ser dor e sofrimento, tá ligado? Pra você acertar aí nos lapsos aí, tá. Lá você fazia a mesma parada, até. No Sekiro, véi. Nossa, e era muito gostoso aí. Meu Deus do céu, véi. Era muito da hora. Então, sobre a atualização, cara. Eu acho que, pô, nerfar a bosta, as paradas, eu não ia, né? Mas, pô, podia ter melhorado... Aumentar um pouquinho a janelinha do Parry. E botar um iframe, talvez. Ou melhorar a esquiva, até. Já deixar o jogo bem mais legal. Tá ligado? Eu acho. Olha isso, eu acho que eu não preciso mais usar esse amuleto aqui, talvez, né? Aí, ó. Preciso usar... Será que vamos lutar contra títeres agora? Ai, ai. Eu acho que essa é a função do videogame, né, cara? Ser um negócio divertido, né? No final das contas, até lá a dificuldade, mas dificuldade divertida. E eu acho que Sekiro, que reza a lenda antiga, que é o mais difícil, né? Da From. Eu já não sei, cara. Sinceramente. Eu não sei se... Qual que eu tive mais dificuldade. E aí, Teriz? Acho que... Mas eu não sei. Não sei. Eu acho que eu sofri mais na Other Ring, mano. É que o Sekiro, cara, eu acho que ele é o mais difícil, porque lá não tem... Não tem como ser... Não tem muita escapatória, né? Pra deixar ele muito quebrado. Deve ter, a galera deve dar algum jeito. Mas não é tão simples quanto... Ô, caralho. Quanto os outros, tá ligado? Porque lá não tem muita margem pra fazer build, né? É, não tem escudo. Aí o Bloodborne também não, mas aí o Bloodborne... Eu não lembro se tinha alguma build quebrada lá. Mas... Enfim. Acho que por isso que ele acaba sendo mais difícil, né? Mas, cara, eu acho que eu sofri mais na Other Ring, mano. Na quantidade, talvez. Na quantidade de sofrência, tá ligado? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. o que havia de Crot, mas quando alguns da cidade prosperaram, eles deixaram a cidade de novo. A partir de isolamento e negação, a primeira encarnação de Crot se tornou nada mas de alheias e desesperados. Na parte brilhante, acho que toda a cidade de Crot é praticamente assim agora. A cidade de novo se encaixou, é verdade o que eles dizem. Acende um grilo ou lanterna, ué tem alguma mecânica diferenciada né, não pode usar isso agora, que diabo é isso? Sofreu mais no Sekiro? Pô, sei lá velho, porra lá tem o Ichim ainda, o Ichim foi foda mano, a Malena acho que foi mais. E aí Hum. Cara, jogar com espada pesada não é muito do meu estilo mesmo, apesar de ter jogado Dark Souls 2 assim, o resto eu acho que eu não joguei. Ah não, acho que Dark Souls 1 também. Acho que desde o... sei lá velho. Acho que partir do Dark Souls 3 cara, gostei tanto das builds de destreza. Acho muito estranho hoje em dia jogar com arma mais pesada, mas vamos lá né, vamos ver. Caralho, pisei na armadilha velho. Caralho, pisei na armadilha velho. Caralho, pisei na armadilha velho. Lâmina do cristal ácido. Avanço, velho Sério? Triste Bom, mas isso aqui dá Deterore... Deterore... Eu não consigo mais falar Deterore... Mano, que porra, velho Nossa, eu odeio quando isso acontece, velho A palavra só não sai, velho Deterioração Aí, eu acho que foi, acho que foi Nossa, quando buga assim Já era, né Vamos testar essa arma aqui, velho Parece uma rapieira, velho Mas realmente, olha lá Temos uma arma de choque De fogo e de ácido agora Agora fala Leptospirose O que tem? Fala Leptospirose, velho Paralelepípedo Ué Oxi Entendi, não Ué, essa arma parece legal, velho Agora fodeu, né Vamos ficar pedindo pra falar um monte de palavra aí Daqui a pouco vamos lá pegar alguma coisa no Google Pelo amor de Deus Nem eu sei se consegue falar essas porra aí Grava aí Vocês falando aí Me manda Me manda o áudio Então, vai Ó Ah, sério Achei que ia passar por cima, pô Vai escapar da armadilha O negócio pega aéreo também, velho Esse bicho aqui, gente Caralho Parece ter bastante vida, hein Acho que eu morri Não Acertei o parry muito na cagada, velho Na moral Quase caí na armadilha Ô, caralho Mano Mano O bicho me empurrou na armadilha Cara Caí na armadilha O bicho me empurrou Puta liga Fora, quando você dá o parry top lá E ainda é empurrado, né Cara Pelo amor de Deus Quando tiver sob efeito de quebra Sério Pô, essa arminha aqui parece legal Mas, pô É totalmente nada a ver com a Com a build que a gente tá, né Cadê? Eu nem sei Quantos pontos a gente tem em avan Onde que veio o bagulho aqui, velho Sete pontos Que é onde a arma escala aqui, tá Já jogou o Souls Light bem completo Mas esse não parece tão cagado Esse, pra mim, é um dos piores, assim Em questão Dá dificuldade, vai Teve aí o patch, mas Se baseia muito em parry E esquiva Não, esquiva não Mas no parry eu não Não me dei bem com esse parry, velho Desse jogo Então, meu Deus Eu caí na mesma armadilha Pô, essa armadilha aqui Eu vou te falar, hein Tá bem escondido Então, tipo Esse jogo aqui tá complicado Pra mim Na questão do parry Pô, cheguei a Pegar bem o parry do Sekiro Mas esse aqui, velho Esse aqui não Então, dá uma Complicadinha, né Na vida Cadê? Cadê? Acho que eu vou trocar Colocar esse aqui, ó De foguinho Que também não é Olha onde ficou o bagulho Caralho Caralho Vou morrer já Nem fudendo Tentei esquivar, velho Mais longe Eu tentei dar um monte de esquiva Pra trás Porque, ó Eu sabia que eu não ia conseguir Acertar o parry, velho Então Só que Esses vermelhos Não tem Entre aspas Esquiva, né Mas se você tiver longe O suficiente Não pega, né Hum Hum Trocar aqui a arma Ah, não Aquilo lá é Orgânico, né Acho que eu vou usar Essa aqui Mas essa aqui Eu acho que é muito lento Pra aquele bicho lá, velho Tentar não cair Nas armadilhas, né Vai ser bom Ó, nem nesses bichinhos Aqui eu consigo dar parry, velho Só não peguei mesmo Nossa, já foi minha vida Carai Será que ele cai Nas armadilhas Pelo menos Cai, ela Hihihi Caralho, velho Pixo brabo Nossa Quanto ataque Meu Deus Se tiver longe De boa, né Ainda tem armadilha aqui Ele desarmou todas Pra mim Obrigado, velho Ui, consegui Easy Deu que tá muito fácil Agora, né Gente Agora podia jogar Com uma mão só Ó Ah, pra onde eu vou Primeiro, hein Acho que eu vou Bem aqui Isso Morreu só duas vezes Não, o bicho Morreu uma vez Pô Eu não morri nenhum Ele só pode morrer Uma vez A não ser que eu volte Ah, no Stargazer Ele volta Mas acho que esse aí Não volta, não Acho que eu já posso Seguir pra Pra lá mesmo Vambora Lugar suspeito Esse aqui, né Quando o grilo Tá agitado assim Quer dizer que tem Brabuleta Perto É a primeira vez Que eu vejo Vou ter que acender ele Já que eu não tô Com o bagulho aqui Peraí Vou colocar No lugar desse aqui Não muda nada Não Ah, é borboleta mesmo Nossa Foi duas Nem esses bichos Eu tô perto Pelo amor de Deus Uma coisa que eu achei legal É recuperar a vida De forma que você bate Caralho Quando ele tá assim Tem barbuleta perto Mas precisa estar aceso Pra revelar Não Não tava aceso Mas revelou Olha seu Deus Agora hein Rapaz Caralho Não é galera Calma véi Calma véi Isso aqui é muito maneiro Na moral Mas tem esse aqui Pra usar né Deixa eu usar Demora 5 anos Pra usar o bagulho Pronto Legal né Que isso aqui É pra afiar A espada Onde fica Com isso aqui Mano Só não consigo mesmo Perto Cubo Dependendo da peste Que você coloca Faz alguma coisa Por exemplo Por exemplo A que eu tô Aí Ela cura Mas tem outras Coisas Depende da pedrita Que isso aqui Eu me confundi. Eu tô jogando um pouquinho com o cenário desse jogo aqui, cara. Tem uma hora que eu acho que eu passei em algum lugar, mas não passei. Caralho, velho. Faz umas espadadas com gosto que ele dá, né, velho. A animação do jogo como um todo é bem da hora, né. Há tesouro escondido numa cabana destruída. Descubra o que aconteceu com o casal ganancioso. Será que tinha uma portinha que eu não abri em algum lugar? É essa aqui? Não, né. Tem um elevador ali, acho que eu vou pra... Tinha uma escada aqui. Do meu lado, velho. Aí sim. Ai, porra. Ai, filha da puta. Morri, mano. Morri. Mano. Não vai dar, não. Deixa eu tentar achar algum Stargazer. Deve ter algum por perto, velho. Pela distância, assim... Ai, já tá na hora de um novo. Pois eu volto. Porque não vai rolar, não. Meu Deus. Se não tiver nenhum aqui, eu tô fudido, velho. Nossa. Tem que andar muito, tá vendo? Caralho. Ó. Aqui já é outro. Meu Deus. Meu Deus. Não tem, velho. Tem um puta... Fudeu, velho. Fudeu, velho. Talvez aquelas caras... Aquele elevador lá pode ter um, né, velho. Vai esperar uma vidinha aqui. Não. Meu Deus. O céu. Ai, cara. Erri, erri. Rude, mano. Ai, morri por mob lixo. Tentando recuperar a vida. Ah, velho. Na moral, mano. Tá mó longe, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Errei o ataque, cara. Pelo amor de Deus, mano. Caralho, eu não resisto, mano. O bichinho tá dando sopa de costas. Tem que bater, velho. Deixa eu ir logo pra lá, velho. Na moral. Pra que lado que era mesmo? Acho que era pra cá, né? O quê? Esse bicho tá aqui de novo. Fudeu. Sai, caralho. Achei que isso aqui não ia voltar mais, não. Vamo daqui, palhaço. Vamo daqui, palhaço. Vamo daqui, palhaço. Uou. Ai, já chega atacando já, velho. Pilantra. Nossa, a gente perde umas alminhas, né? Quando morre. Acho que eu tava com quatro mil e pouco, pô. Não era. O quê? Não, não. Não, 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 não. Não é possível. Tem que levar hit antes de recuperar, perde um pouco? Sério, mano. O jogo não tinha sido nerfado? Mano, não nerfou 100% do jogo, né? Alguns bosses. Acho que alguns mini bosses também. Não, o jogo em si ainda continua mesmo. O que eu acho que tinha que ter melhorado, que era o pariski, os caras mexeram, velho. Tudo mudou depois que o médico trabalhou remédio azul. Enterrei meu irmão. Nem ao menos sei se era meu irmão. Quem é esse médico? De quem é o cabelo azul na bengala dele? Aqui, mano. Ai, ai, ai. Ah, na verdade é o que eu tava, né? Abriu aquela portinha lá. Adoro esses atalhos aí, na moral. Isso me lembra muito... Dark Souls. Ó. Não. Já. Mano. Acho que foi isso aí que aconteceu da outra vez lá que eu morri, né? Só não pegou, velho. Como? Como? Olha pra mim, gente. Tem que ficar gerando essas placas aqui, ó. Realmente tem nas escadas, né? Eu não tinha... visto, tá ligado? Opa! Dark Souls tá diferente? Ah, nem... É... Dark Souls, só coloquei mod pra ter o Pinocchio. Ó. Aí, eu não tinha que... Ah, tá. Eu sentei na fogueira. Opa! Eita porra! Ah, eu vou morrer. Ai! Já chega! Cara, não para, velho. Aí vem com essa porra desse vermelho, cara. Meu Deus! Meu Deus! Como eu dei esses golpes vermelhos, velho! Serião, mano! Ai, ai! Eu acho que eu coloquei o foguinho muito cedo, né? Ah, mano! Como que não pegou, velho? Ah! Ih! Fudeu! Fudeu, não! De novo, velho! De novo, velho! Porra! De novo! Ele sabe que eu não consigo dar pérola ainda. Ele sabe, né? Ele sabe, ele sabe. Ele sabe, ele sabe. Porra, Ruan, você trouxe azar, velho! Tava mó bem antes de chegar. Ai, velho! Caralho! Que bicho desgraçado, velho! Na moral... Mano, não adianta, velho! Sem pérola é morte grátis, mano! Quando vem esse golpe vermelho. É grátis! É grátis, tá ligado? Não adianta, mano! Caralho! Por que que em vez de nerfar geral, por que que eles só não aumentaram a janela da porra do Pair, velho? Pra nós que é ruim! Ah, dessa vez pegou! Sai daqui, desgraça! Toma, trouxa! Com o Pair é... É fácil, tá ligado? Ó! Tô tomando o Furebox, viu? Pior que eu peguei uma chave de uma casa, velho! Será que é uma casa que a gente tem acesso aqui já, velho? Ah, deve ser essa aqui, ó! Chave do barraco! Será que é do casal que falou na carta? Vai estar tentando dar fricção, né? Um carrinho de fricção! Fumaça! Conversor de resistência... Corrosão! É, basicamente é isso! Se tiver algum bicho que dá corrosão, seria bom contra o boss, né? Que a gente tava antes... E se tira normalmente a gente da pronto, ó... Bom, vamos! Bicho! Rezão! Vão, vamos! É, basicamente, é isso! Tão portada! Tão portada! Tão portada! Tão portada! Tão portada! eu tô muito gostoso e ela tem aquele bichão gigante né ''lificando'' Ah, jogo fácil, secreto, ó, mas aí não deu nem chance, né, de tacar coisa vermelha, né, aí se fodeu, né, otário. Ah, queria ler, mas. Ah, cara, que sacanagem, véi. Na moral, isso aqui é o teste, hein. Se cair já era, né, ó. É que eu acho que eu tô mudando, violento, né, se eu pular daqui, né. Vou arriscar não. Pronto. Poço de madiula. Mano, faz a chance de dar merda aqui, gente. Nenhuma, que jogo muito, cá, cá, cá. Ó, vou até correndo, ó. Ó, ó. Tá certo isso, véi. Ai, caralho. É, aqui tá meio distante, né. Achei que ia começar uma luta com vossa, né. Já pensou? Nesse lugarzinho estreito. Bem-vindo ao território da Irmandade da Lebre Negra. Lembre-se, quem não pagar a taxa de, dos milicianos, se fode. Ó, não deu pra ler o resto. Esse jogo é bobo. Não deixa a gente ler as coisas. Olha quem tá aqui de novo. Ó, eu vi que você vai para a fábrica. Mas você está aqui. Então... Espera. Você veio fora da fábrica? Isso é uma nova. Eu pensava que você teria sido morta com um risco. Mas olha você. Tudo intacto. E eles vão fazer... Eles vão fazer... Nós ouvimos que o seu escuridão está misturado com tesouros. E é um bom momento para liberar esse lugar também. É um negócio muito caro, não acha? Tudo que você tem que fazer é criar uma distração. É isso. O resto nós podemos lidar. Então... Você vai fazer isso? Cara, não confio numa raposa, né. Conhecer como traiçoeira. Mas... É, vamos ver, né. Você tem uma escolha inteligente. Olha o nosso amigo inteligente, Gato. Hum. Não somos os alunos no departamento do Fisticuffs em um pincel. Você vai. Nós vamos levar a trás e assistir para os atletas hidden. Bom, aceitei, mas já esperando me foder. Espero que não. Ai ai. Ai ai. Ah, cheguei no capítulo 5, né. Bate neles. Acho que eu apanho. Vai melhorar meu braço, mano. Bom, já que eu não preciso mais colocar muita capa. Eu vou começar a aumentar um pouquinho a fortitude. Tô achando que eu tô ficando um pouco... Um pouco vigor, velho. Só deu para aumentar um. Mentindo. Não sei se eu tô ficando menos que eu perdi. O que é que você pensa? Não sei se eu mereço. Como você fez isso? Pra quê, né? Pra quê, né? Ô, caralho! Ô, porra! Nossa, eles estão aqui mesmo. Achei que... Sei lá, tinha que fazer... Dá pra acertar eles não, né? Bom, eles não estão me acertando, então... Tá de boa. Caralho, velho. Ah, coloquei no easy, velho. Ó. Mas assim, é que nem no Dark Souls lá, tá ligado? Às vezes eu usava alguns NPCs que... Se precisava usar eles... Em combate, né? Principalmente no Dark Souls 1 tem muito, né? Pra avançar as quests deles, né? Aí, velho. Aí não tem jeito, né? Não tem questzinha assim, é legal, pô. Que nem no do Radan lá, que eu não usei... A galera que tinha que invocar, mas a lore do jogo era pra... Juntar a galera lá, pra enfrentar o general e tudo mais. Pô, mó bagulho da hora. Eu não usei e depois me arrependi, tá ligado? Basicamente isso, né? O que ela tá ali carregando, velho? Vai ser coisa boa, né? Isso aqui seria o copy do jogo, ó? Mostrando como talvez seria. Pior que seria legal, né? Se tivesse um copyzinho nesse jogo. Não. De novo. Se tiver... Sem... Sem desse tipo de armadilha no jogo, eu vou cair em todas. É bom, ó. Tem um tesouro aqui, ó. Pauzito. Eu sabia. Caí de propósito. Cartucho de quebra... Arco. Ué. Você acha que é diferente, né, não? Ué. Ah, será que é equipamento? Ah, é verdade. Esse bagulho aqui, ó. Peso. Aumenta. Aumenta a taxa de redução. Resistência short. Aumenta. Opa. Já tô ficando meio ali, né, no peso, já. Experimente. O melhor vinho do mundo. Salve da vinícola de... É, não sei. É de longa data. Vinho antigo, desde o renascimento de Crátia, cor rosada conhecida como Rubi dos Céus. Parou meu sabor dedicado a amadurecidos e o maravilhoso retrogosto. Retrogosto? Entendi, pô. Aí, cadê o Ruaz e o Ted? Fica doido. Ah, olha lá, sério. Quase que o negocinho me derrubou no buraco de novo. Eu vim daqui não, né? Foi? Não, vim dali, né? Vim dali. Tem mais nada aqui? Estranho. Tem maior cara de que tem mais coisa aqui, velho. Acho que não tem, não. E você? Também vai ficar com ele? Vai ficar aí na chuva? Certeza que eles vão me emboscar em algum outro lugar, velho. Certeza, tá ligado? Ué, não fizeram porra nenhuma, velho. Não fizeram porra nenhuma. Pelo amor de Deus, cara. Caralho, achei que ia começar um... Achei que ia começar um... Achei que ia começar um death metal agora, né? Quando gritou ali, velho. Que porra é essa, tá ligado? Merda. Merda. Doido, doido Puxo doido Só mais um Amuleto da paciência Tenho bastante Caralho, mano Estão tacando cocô em mim, velho Droga Toda vez eu aperto isso aí Só pra tomar choque a troca Ok Armadilha aqui, velho Oh Não te vi aí, mano Foi mal ter te acordado Chupa esse pé aí Cara Puta, real, velho Olha que não pega De um jeito esquisito, cara Quarto Pô, tô pensando em colocar aquela esquiva lá, gente Pra ver Vai ter alguma coisa em mim É, quase Tem bastante lugar pra explorar, né Acima e embaixo Olha, sacanagem Ué Pra onde foi a brabuleta, velho Caralho, cadê aquela escadinha que eu peguei? Achei que ela tinha descido, mano Ai, ai, ai Nossa, foi pra lá, velho Vem, pera Pudeu Pudeu Estocada, então Me deu um bom bicho lazar, hein Aqui tem, tipo Aqui tem, tipo Pera, mano As vezes muda aqui um pouquinho o golpe Deixa eu entender direito o moveset Isso aqui Parado Escolto pra frente Ainda faz Olha que ele faz aquela De ladinho, velho Ah, tá Acho que Tem que segurar Cara, ele muda os bagulhos Ó Estocada Sem mexer nada Estocadinha Ok Aí tem um ataque segurando Aí tem hora que ele faz um de cima pra baixo Com uma girada Eu não sei como que ele faz aquilo lá, velho Ah, tocou o campo pra frente aí dois aqui Ele não faz não Teve um agora que ele fez um de um quadro de baixo pra cima Acho mal da hora aqui igual, mas eu não sei como que ele faz Ah, não O que? Olha Não, pera Como que eu fiz isso? Eu achei que era colocando pra trás, mas não é não Olha, é esse aí, ó Será que é Pro lado? Não É, eu não sei Às vezes ele faz Esse golpe, tá ligado? Correndo? Não, correndo Ele faz esse aqui, ó Esse aqui eu uso bastante Não sei como que ele faz, velho Sinceramente Ô, caralho Você tava preso todo esse tempo aí Só que sai agora que eu cheguei perto É isso mesmo Entendi, pô Não, mas rolar e bater Eu tentei também Não foi não Cadê? Ah, tava aí rolar, rolar, né? Deixa eu ver Não, dá estocada Normal É aquele golpe que ele puxa de baixo pra cima Que eu acho bem legal, velho Eu não faço ideia de como que ele faz O segundo ataque carregado Mas como faz o segundo ataque carregado? Então, é um ataque carregado Aquele lá Nossa, que pena que eu fiz isso Nossa, que pena que eu fiz isso Oxi, o telefone De novo Ah, tá Puts Enigma, né? E orgulho Quando eu sou jovem E velho Mas eu sou Short E humble Uma vez que eu tenho De novo Isso, acho que eu não sei não Deixa eu ver Ah, vela, pô Chebóia Porra Não é possível Eu sou a gangue de riddles E você é só Bem Você Tivesse opção Usar ali, né? E errar, velho Talvez, seja a sua conexão com a candela Porque a resposta é Certo? Você percebe, mas você não está sentindo violento Hum, ainda melhor É o mesmo tempo que qualquer Para lhe garantir esta espécie Agora, pegue a sua nova chave E diga Dê-me um pouco de espaço Eu posso dizer que você está gostando de esses momentos em que nós Eu errei a charar porque pensei muito e perdi a chave Cara, pior que Às vezes eu Acontece essas coisas comigo Porque às vezes eu pensando que é pegadinha, velho Sei quando parece muito óbvio Assim eu penso Mano Pera, tá ligado? Aí tem tempo, né? Mas esse aí Como tinha tempo Eu ia falhar Pô, a jibóia De gestar É foda também, né? Mas às vezes eu Me ferro o carro disso também Que às vezes eu Pô, não é possível Será? Será? Ui, foi Aí o estocado é top Pô, deixei o item ali Não acredito Ah, tem que testar o negócio que vocês falaram aí Caralho, mas isso aí Tá aumentando muito O treco de Deterioração Vai querer mais mentir Ou falar a verdade no jogo Mano, sou o Pinóquio, velho Pinóquio mente, tá ligado? Balzeira, balzeira Opa Minha nova Ah, isso aqui não é a arma do jumento lá, velho Ó, bem motricidade É pra nós Isso aqui é pra nós Testar E a grandona Serra Isso aqui lembra A última arma no Bloodborne Que era uma serra assim Também? Eu tô doidão Ai Porra De novo o jogo Olha que não muda, né O ataque É por categoria de arma, né Olha Mano, até sumiu Essa arma aqui Top Serra os inimigos no meio Ó Mas era a arma do Burginho lá, né Por que que não caiu dentro, né É Pra onde eu vou, mano Ali é onde tá o telefone, né Pra que me deu uma chave lá Mas não faço ideia de onde usa, velho Sinceramente Ah, falta coisa aqui Não faço ideia de onde usa Não dá pra entrar na janela que o inimigo saiu, não? Já que eu tentei no outro lá, não consegui, não. Mas nesse... Será que dá? Fiquei na dúvida, mas acho que não dá, não. Poxa. É, veio correndo e... Nossa, ataque pesado. Demora, hein? Opa! Ih, rapaz. Será que foi ruim ter trocado a arma? Rapaz, você é mais lenta, velho. Caraca. Não é isso? Nossa, acho que ela é mais lenta que a arma que eu tava, velho. Ah, deixa eu ver o peso. 20. Ela é mais pesada. Não, é um pouquinho mais leve. Um pouquinho mais leve. Mas no caso dessa aqui, dá pra trocar a empunhadura, né? Porque a parte do serrote é grande pra caralho, né? Mas coloca uma empunhadura... Um pouquinho mais rápida. Deve ficar bom, né? É que é da... Oxe, quem é você, velho? Oxe! Ai, porra! Caralho! Nossa senhora! Tomou susto aí, mano. Tomou susto, né, vagabundo? Caralho, não. Achei que ele ia vir, não, mano. Caraca! Vai ficar tudo bem, Juan. Vem cá. Vem no colo do pai. Mano, tô só o pau. Vou morrer, velho. Quando encontrar uma... Um trequinho logo. Droga, não dá pra pular, velho. Eu vou morrendo. Essa merda! Deixa eu vir pra cá. É verdade, né? Voltar pra... Eita porra! Mandou um gomunom em mim, velho. Eu não esperava, não. Sabia que tinha um ataque... Nem distância desse, não, velho. Ai, velho. E pra eu chegar lá de novo? Nem sei o caminho, velho. Puta merda, velho. Ai, ai. Pera aí, gente. Mano, fui lá na cozinha, né? Aí fui... Mano, esse parquinho é muito fofo, velho. Fui fazer um carinha nele ali, que ele tá ali deitadinho. Aí... Mal cheguei perto e já se abriu que nem uma florzinha, velho. Com a barriguinha pra cima já. Já pra ganhar carinha, velho. Ai, meu Deus. É irresistível, né, velho? Toda vez que eu saio aqui do quarto... Vou pra cozinha ou alguma... Oxi. Alguma coisa assim. Tem que pagar o pedágio desse parquinho, velho. Não tem jeito não, mano. Ah, eu não tinha pego esse item, ó. Nossa, acho que eu vou... Depois tem que eu olhar lá. Acho que posso melhorar bastante as armas. Ixi, cara. Pior que eu esqueci onde eu... Pior que eu matei esse bicho aqui com a ajuda dos amigos lá, né? Acho que eu só vou passar correndo, velho. Que é longe pra caralho. Mas eu não lembro direito onde que é. Ai, meu Deus do céu. Não, pera. Eu voltei. Pelo outro lado. E é, Lax? Tudo bom? Tá, tá. Beleza. É aqui, ó. Eu vi o que tinha que ver aqui, né? Ah, aqui tem a lagosta também. Vai ser a entrada de trás? Ah, então eu tenho que abrir a porta, velho. Cadê? Onde que é? Onde que é? Vai abrir atalho. Porra. É, acho que é aqui. Ai! Calma aí! Oh, meu Deus do céu. Filho da puta! Nossa, muito lento, mano. Eu não vi se é muito forte também. Eu vou morrer, velho. Na moral. Pera aí, velho. Bom, pelo menos tá pegando fogo. Mas parece ser forte mesmo. Caralho, velho. É bom que ela tem um alcance legal, né? Bom, agora eu tô suça. Agora eu tô suça. Agora... Abri o atalho ali. Tamo tranqs. Guia da Casa de Caridade Monade. Bem-vindo à Casa de Caridade. A Casa de Caridade Monade também é conhecida por seu apelido Casarão Rosa. Originalmente, éramos uma organização de caridade para as crianças carentes. Mas hoje, com o patrocínio da família Monade, nos tornamos um internato com um bem-estar de alta qualidade e um ótimo círculo educacional. As crianças podem aprender a ser espreitadores, técnicas da oficina ou alquimistas. Tudo depende da aptidão e da escolha de carreira. Até hoje, 200 graduados são da Casa de Caridade Monade. Estão ativamente trabalhando em diferentes áreas de crates. Pra saber mais sobre o patrocínio, entre em contato com a gerência da casa. Legal. Opa, boa noite. Já abriu quantas salas da trindade? Não sei. Uma? Não sei se chegou a pegar a chave inglesa... Ah, você fala a chave de grifo lá? Ué, voltou esses bichos, velho? Bicha, vem no vermelho já, velho. Porra, mano. Queria explorar aqui na moral. Uau! Nossa, isso que eu nem dei upgrade, né? Fudeu. Fudeu. Bicho forte da de graça. Nossa, oitocentão. Ufa! Foi arriscado. O que esse bicho dá de XP? 400 e pouco. Eu não sei. Na verdade, eu não sei. Eu não fiquei reparando o quanto que dá aos bichos. Eu não sei se é bastante. Mas pior que se eu sentar ali, vai voltar esse bicho desgraçado. Então, essa arma aqui, né? Eu testei ela. Na verdade, eu testei muito pouco. Mas o que eu vi que era legal era... O que eu tinha reparado era na época que eu ainda não tinha pego essa aqui, né? O bagulho da taxa de bloqueio dela ali, ó. É bem, ó. Bem louca. Que ela é boa. É meta? Eu não lembro o que eu achei dela, não. Ué. Ah. Só sair aqui. Pera. Foi dali que eu vim. Ah, então... Vai cá mesmo. Né? Dá uma conferida aqui antes da gente ir. Ok. Ai, cacete. Ó os mano ali. Acho que o cabo que tá na sua arma... Um? Tá mais dois? Que é um dos melhores. Que? Tá na sua arma... Essa aqui? Esse é um dos melhores cabos? Ah, tem esse aqui, ó. O bagulho da polícia, né? Não deixa mais rápido... A arma que a gente tá agora. Vamos ver que ela era bem rapidinho. Essa arminha aqui eu achei legal, véi. Olha bem. Quem pensava que nós fazíamos isso tão longe? Você tem vários tipos de habilidades. Ei, tudo foi assim como silva. E você conhece eu. Eu não me impressiono fácil. Claro, mas eu tenho que perguntar. Você realmente vai levar o Brasileiro do Brasileiro? Por si mesmo? Sei lá. Não sei nem quem são direito. Mas nisso... Acho que vou ter que dar uma sentada, né, véi? Acho que dá pra gente passar. Não vai ter mais nada aqui, né? Cara, eu esqueço que dá pra fazer isso aqui de boa, né? Isso aqui é muito bom, mano. Amanhã é meu aniversário. Ah, então aqui já é, né? Então, feliz aniversário de Jairoki. Jairoki. Eu vou usar meu poder para ajudá-lo. Eu vou usar meu poder para te ajudar. Cadê, ó? Se colocar o do policial. Ou desse aqui, ó. Ah, mas o do policial está B já em motricidade, ó. Vamos ver. Ué. Espera. Não trocou. Ah, tô ligado que o do policial curta o alcance, mas a serra ali é grande pra caramba, né? Ah, não entendi, mano. Montar a arma. Eu apertei o X ali, mas nada aconteceu com o feijoada. Tá, beleza. Agora foi. Ah, ganhou uma conquista. Ó, ainda continua grande, ó. É, não sei não, viu? Ah, ficou mais rápido. Ficou mais rápido. É, não sei. Não sei. Ainda tem que fazer bastante experimentos. É, eu tô ligado que eu posso melhorar pra A, mas aí vai que não é o que eu curta, tá ligado? Gasta item, né? Gasta um item lá, né? Não sei quantos que a gente tem. Bom, mas qualquer coisa tem a espadona lá. Arma de choque também. Ah, já é boss aqui, tá ligado? Nossa, ainda bem que eu voltei no bonfire. Ah, se bem que eu ia ver, né? Que era boss e ia voltar de qualquer jeito. Ah, pô, beleza, mano. Mó galera, tá ligado. Mas os outros dois vão me ajudar, né? No caso. Os trombadinhas, velho. Vixe, isso aí é o papaco, velho. Papacu. Ah, o boss tá dentro do caixão. É o... Balocard. Eita. Será que tá falando pra mim isso aí? Eu não menti até agora no jogo. Caralho, que da hora essa galerinha aí. Traga ela. Você não vê nada como o meu pai. Ah, não, pô. É só o cara ali, ó. X1. Vixe. Meu Deus. A gente veio a show, velho. Os caras vão esperar lá, velho. Na moralzinha. Desse arco-jogo tinha ficado mais fácil. Vamos jogar no seguro aqui, né? Floodborne, bioga. Ó. Ah, é verdade, né? É verdade. Ah, eles saíram fora, velho. Traga ela. Você não viu nada como o meu pai. Porra. É foda. Há um tempo desde que eu pensei que alguém está seis metros. Não, é peraí, né? Peraí, né? Tá, nem... Eu não vi nem o que aconteceu. Pior que não é muito perto, não, mano. Eu tô uma semana preso nesse chefe. Pelo amor de Deus, Gui. Não fala um negócio desse, não. De fato, se você tenta uma vez, morre e tenta só no outro dia. Por favor, velho. Esse foi o boss mais difícil que eu enfrento. Ah, porra. Esse não tá na lista dos nerfs, pô. Fudeu, então. Detalhe da vida, já. O que é meu? É meu! Bruce, porra para mim, promete? Ah, não. Meu Deus. Vai ficar vindo gente. Meu Deus, mas nem é o mesmo life. Minha nossa senhora. Nossa. Caralho, velho. Meu Deus, cara. Como assim? Porra! Pelo menos isso funciona, né? Nossa, peca. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Jogar alguma coisa naquela desgraça. Ah, o céu vazado, velho. Ele não para de atacar, velho. Bicho, final da porra. Ah! Será que ela fugiu? Será que ela volta para recuperar a life, velho? Só de escutar essas entregas me dá raio. Ai, ai. Porra. Parece ser complicado mesmo, gente. Pudeu. Eu vi ela curando antes de sumir. Porra, então eu tenho que pegar mais item de tacar, né, velho? Não posso deixar ela sair fora, não. Tem que usar mais, né? Esse negócio de arremessar. A galera falou que é bom nesse jogo aqui, né? Mas até no Souls da vida lá, já me ajudou bastante. Eu vou ver quanto que tira... Nela lá. Você não vê nada como meu irmão. Posca, velho. Minha irmã se acionou. Não, peraí, porra. Peraí, 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 peraí. Nossa, tô querendo de qualquer jeito pra finalizar a lebre aí, tô me fudendo, velho. Posta, eu não vi cura não, você tá zoando né, vagabundo. Acerta essa porra, levanta, derga velha. Vamos lá, você jogou bem com os outros, você não quer jogar com eu, senhor Pupy? Nossa, velho. Nossa, tira pra porra. Bom, mas escapou, beleza. Beleza. Nossa, tira demais aí. Caralho. Eu tô mortinho já, né, velho. Tira demais aí, velho. Tira demais, deixa eu ver aqui antes. Vamos terminar isso. Agora vem outro palhaço. Mas tem que derrotar esse cara aí, eu posso ignorar. Ignorar é foda, né? Eles vão ficar me batendo. Será que eu não recuperei isso aqui, né, velho? O quê? O cara também tem o bracinho, velho. Nossa, minha arma! Ainda por cima tem essa, velho. Ah, fala sério, cara. Uau! Hum! Traz você, antes de não falar com um NPC perto da fogueira. Nossa, pior que tem coisa em cima, né? É aqui dentro? Aqui é o lugar... Nananã, né? Pô, faltou lugar mesmo pra eu explorar aqui, caralho. Achei que... Mas agora que você falou... Ah, tem uma escada aqui, velho. Caralho! Tá na minha cara o bagulho, velho. Ah, o vendedor, velho. Valeu, eu ia deixar muito isso pra trás, velho. 100%, 100%. Ah, isso aí é de boa a gente falar, que... Não, definitivamente não. Não, definitivamente não. Mas você deve saber que se você não é um de nós... Os bosses vão te ensinar para os monstros. Se você, ah... Dê-me um pouco de algo... Eu sinto que eu vou lembrar que você pertence aqui. O que é isso? Dê-me uma evidência de sinceridade. Dê-me a sua sinceridade. Pera aí... Pior que eu ergo escuro, ergo brilhante... Não vai dar de boa não, né? Oh, eu completamente esqueci. Você deve ser novo, hein? Vê-me e tente um olhar. Vamos manter isso entre nós, hein? Ah, tem uma arma nova aqui, ó. Parece ser... O que é? Aquela curina? Não sei. Ó, tem disco, velho. Ah, tem uns arremessáveis aqui, né? Nossa, agora que eu vi que... Os arremessáveis, eles têm escala também, velho. What the fuck? Esse aqui tem C, esse aqui tem B, ó. Pode atordar qualquer um. Caralho. Ele deve dar uma pancada, velho. Mano, por que que os arremessáveis pegam escala, velho? Na moral. Esse aqui. Ahn... Resistência quebra... Resistência... Mas aqui, tipo... Então dá pra comprar arremessável, né? Ah, legal. Pode comprar aquela espada ou disco. Ahn... Finalmente. Finalmente, mano. Achei essa porra. Fico pensando se eu deixei algum outro pra trás, velho. Isso aí. Pô, esse bagulho é muito bom, mano. Caralho, mano. Nossa, ia deixar um NPC com o vendedor de... Tinha arma, tinha... Tinha 4, esse bagulho. Meu Deus. Meu Deus. Aí é foda. Cadê? É modificar? Aqui, ó. Ah, mas isso aqui é só a minha. É que eu quero abrir isso aqui, mano. Isso aqui deve ser muito louco. Olha isso. É pra cima já dando uns golpes muito... Doida. Olha lá. É o bicho piruleto. Quero muito abrir isso aqui, velho. Será que eu já deixei pra trás? Já dá pra ter isso aqui? Essa altura do campeonato? Acho que não, né? Seja bem-vindo, Fred. Eu sei o meu caminho. Ainda não dá pra melhorar isso aqui. Eu quero muito pegar aquele bagulho de... Cara, o quartzo eu acho que precisa de dois, né? Acho que eu só tenho um. Não dá. É, ó. Aí nem dá. Aliás... Deixa eu aproveitar já que eu tô aqui. De ir lá recuperar o negócio. Carma, é mau rolê. Só tem um desse? Pô, queria testar, tá vendo? Então eu vou tacar... Eu acho que vou guardar pra uns títeres. Pô, incorporar... Isso aqui é ácido, né? Então eu vou tacar isso aqui. Queria tacar uma bolota na cabeça, parei. Matou o robôzão? Tava no veneno? Matei. Matei. Tirei ele do veneno lá, matei. Matou os irmãos? É, talvez você esteja falando dos boss que eu tô agora. Ah, eu não sei se eles são irmãos. Ou é da Irmandade das Lebres? Bom, vamos lá, gente. Verdade, né? Podia ter passado um treino. Não tô ligado com esse bagulho do treino aí. Recuperar a faula. Usei no último boss lá. Deia ter feito isso. Ah, ganhinha. Espadão? É que você não viu nada ainda, Lana. Você acha isso aqui espadão, é? E agora, hein? Ó. A impressão que eu tenho que só eu não peguei o esquema do pior desse jogo, véi. Porra, de novo? Pare de atacar um pouco, mano. Ai, eu tava no meio do ataque. Hum. Hum. Ah, droga. Opa, deu. Sai, desgraça! Deixa eu bater nele. Oh, porra! Ai, pudeu. Hihihi. Ah, mas eu tô gastando tudo agora, não sei pra quê. Ué, não dá pra matar esses capetas? Ah. Você que vai fugir? Eu gastei a toa. Gastei a toa. Gastei a toa. Nossa, mano. Veio dois aí. Meu Deus. Gastei a toa, gente. Mas, cara. Acho que o esquema pra deltar esse boss é atacar coisa nos minions, né? Ah, é. Ah, porra, mas foda que eu tô meio pobre. Ah, mas tem bastante coisa pra quebrar. Mas não adianta eu atacar coisa agora. Acho que eu tenho que pegar mais as manhas, velho. Senão, acho que eu só vou desperdiçar recurso, tá ligado? Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. Nossa, achei que era alguém ali, velho. Cabeça de alguém lá na escada ali, ó. Ah, é. Mas tem que acertar nesse boss? Acabei de chegar, na verdade. Acho que foi a terceira vez que eu fui nele, né? Eu acho. Acho que é atacar coisa nos minions, velho. Mas não sei se dá pra matar. Parece que ela saiu bem no finalzinho. Pior que... Tem o bicho que vende arremessável bem aqui, cara. Acho que é o jogo dando a dica, né? Claramente, o jogo falou, mano, compra os bagulho aqui, ó. Taca nos bichos lá. Seja feliz. Basicamente isso, né, não? Então, vamos lá. Vamos pegar mais um pouquinho as manhas deles lá? Senão, acho que eu só vou desperdiçar os trecos. Vamos pegar mais um pouquinho de um botão. Não, não vou pegar mais um botão aqui. Ah. Não, não vou pegar mais um botão aqui. Um botão ali. Não vai pegar mais um Beibey. Boa. As manhas deles era assim. Ai, mano, apareceu ali pra pegar ela, vocês viram? Por trás. Porra, deixa eu atacar o Dega. Ah, assim foge, velho. Vamos lá, você joga bem com os outros, não você quer jogar comigo, senhor pôpito? Ai, dai, você tá correndo e não conta, mano. Vagabundo. Porra, se eu tivesse acertado ali o bagulho pra derrubar ele, talvez teríamos uma chance boa, hein? Mas será que se eu derrotar ele, acaba o bagulho, velho? Porra, ia ser top. É foda esse negócio, né, de... Pra pegar a hora que ele tá atordoado lá, né, velho? Essa mecânica aí, ela é embaçada. Você perde bastante, aí você tenta pegar e se fode, né? Puta merda. O que que eu tô fazendo? Ah, tá. É bom que matar esse bicho dá pra comprar um item lá, né? Mas, porra, que bicho chato, velho. Ó, matar ele igual tem um itemzinho pra comprar. Será que isso aqui dá mais dano, velho? Por ter... Tipo, bem motricidade? Porque esse aqui tá arrancando já bastante até, velho. Mas aí teria que... Nossa, podia pegar a espada, né? Mas não vou pegar a espada agora, não. Depois eu compro. Comprar uns desse aqui, velho. Foda que é caro, né? Caro pra caralho, velho. Eu vou testar. Só que eu gastei esses aqui no... A toa, né? Esse aqui eu vou guardar pra teeter, né, velho? Oxe, como assim? Tacar a bola de ferro da backstab, mano? Tá, vamo lá, gente. Cara, ele tira muita vida. É, eu acho que é só ir pro lado, velho. Não, é esse, né? Esse aí, não, 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 né? Caralho, ele tira muita vida, velho. Ué, ele tira um pouquinho a mais, né? Aqui com a desvantagem que não pega fogo. Não, ele tira bem mais. Sem visão a mais. Tá, o importante é tirar daqui também, né? Oh, foi! Nossa! Puta, tem que matar a galera? Tem segunda fase? Não sei. Ai, meu Deus. Tomara que, mano, só acaba. Mano, é só focar no grandão mesmo, velho. Eu acho. Se não precisar matar a galera, eu acho que eles vão fugir. Arregaram. Pelo amor de Deus. Os caras sentiram o power, né, velho? Ah, é só focar mesmo, gente. Ih, rapaz, por que que eu acho que eu vou encontrar esse mano de novo? Achei fácil, hein, gente? Ah, acabou mesmo. É, rapaz. Fácil, fácil. Mano, era só focar mesmo, velho. Nossa, eu ia mó preocupar, pensei, ah, pô, vai ter que derrotar todo mundo. Tá ligado? É mó fácil. Por que que eu, por que, por que que eu usei isso aqui? Tá ligado? Eu vou, oxi. Eu vou lá comprar a espada, o disco. Ah, tô uma semana nesse merda, eu quero passar a vida. Mano, taca coisa nele, pô. Nossa, os itens aqui nesse jogo dão muito dano, velho. Esse boss foi nerfado também? Foi, velho. Porque não é possível, porque ele é tão fácil assim. O Gui tava enfrentando ele em modo difícil lá, pô. Tô usando. Esse boss não tá na lista dos nerfados, não, mas... Fácil, fácil. Valeu, deixa eu ver. Comprar a arma. Ah, esse aqui também... Não dá pra comparar, velho. Tinha que ver isso aqui, mas eu vou comprar o disco. Comprar o disco. Vou comprar esse aqui. Mano, vou começar a usar mais itens, velho. Vou começar a usar mais, sim. Itens é bom, velho. Na hora do AP, caralho, tira muito dano, velho. Muito dano. Sabia não, sabia não. No Souls lá, no Dark Souls, geralmente... Tipo assim, às vezes eu usava um item aqui, outro ali, mas... Lá não tira tanto assim, não. Acho que eu vou a pé mesmo. Ah, pô. Deixa eu testar a espada aqui, né? Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Nossa, ela é curtinha. Nossa, ela é vã só, né? Parece que avançou, tá aí, ó. Ô, caralho. Vem cá, então. Toma. Olha isso. Caralho, velho. Ô, caralho. Queria ver o ataque de novo, pô. Vai, bicho, não morre. Meu Deus. Morre. Não morre. Mano. Meu Deus, cara. Deixa eu não morre, caralho. Olha. Essa arma aqui vai ser legal, velho. Ah, é. Tô focando na serrinha aí no piso. Mas tem que testar pra cara vir. Mas se eu não for que tá com aquela outra espada. Lá, eu achei que a que você foi mais pra frente foi com a serra, lá. Tem que testar mais ela, velho. Eu gostei com a serra lá, por causa do alcance dela. Vai ser forte. É que ele tem a ser do vaso, eu sei que é muito bom. Eita, baralho. Finalmente, né? Alguém que reconhece. Cadê? Ô, cara. Isso aqui é legal, velho. Ah, a serrinha aqui arremessa. Ah, tá. Olha. Que ele vai pra frente, né, velho. Interessante, velho. Essa arma é legal. Só que eu acho que ela não é muito pra nossa build. Build e build. A serra com esse carro, com o cabo dessa arma fica bem boa. Verdade, né? Ficou qualquer do policial, mas essa aqui pode ser melhor, né? Que é uma arma rápida também, né? É mais rápida que o cacetete, né? Pode ser uma boa mesmo. Cadê? Não faz pra montar aqui. Testar com isso aqui. Ah, parece que tá a mesma velocidade, né? Não, acho que tá um pouco mais rápido. Nossa, ficou bonito. Nossa, parece que combinou, né? Parece que combina, tá ligado? Ah, não. Nossa, ficou muito boa. Ficou muito boa a espada. Ficou... Olha isso. Ah, ficou bom, hein? Olha. Mas finalmente uma combinação que eu achei legal, hein? Ó. Porra, isso aqui ficou legal, véi. Porque eu tenho muito problema de poder atingir os inimigos com... Quando tá com aquela barra branca lá, tá ligado? Mas se puder pegar na distância assim, ó. Caraca, mano. Nossa, que pode ter sido uma combinação legal mesmo, hein? Não, a galera não gosta. Ainda bem que eu só falo a verdade. Ah, isso aqui acho que fica bom, hein? Tá bom. Livro da Irmandade da Lebre Negra. Venda de 10 ergos concluída. Gosto do nosso velho corretor porque ele sempre paga bem. Mas quando está com pressa, é difícil conseguir o ergo que ele precisa. Às vezes me pergunto se ele está devorando o ergo ou algo assim. Para que ele precisar daquilo, será que ele come de verdade? Nada de rabiscar no livro texto, criança. Os alquimistas estão pedindo mais fruta da moeda. Não é fácil de conseguir. Então isso traz problemas. Acho que aos poucos o pessoal do hotel está entendendo o que está havendo. Basicamente podemos enfrentá-los, mas só em último caso. Segurança de nossos irmãos vem em primeiro lugar. Olha que bonitinho, mano. Cala a boca. Acho que tem uns 5 ergos. Estou bem próximo do fim deste trabalho de vender cadáveres. Olha. Só mais um pouco que terei o suficiente para fugir desta cidade maldita. Proposta dos alquimistas é tentadora. Mas o meu ergo está acabando e não tenho muita certeza. Acho que o Da Vinci comprava presunto assim da galera. A galera saqueava presunto mesmo. Para a galera estudar, né? Porra, imagina, né? Sinistro demais. Ah, ver o especial dela. Melhor ainda. Melhor que o seu sorriso lindo, Piro? Duvido. Verdade, né, mano? Uma coisa que eu não uso tanto, mas me salvou agora, foi o especial da arma lá, né? Será que supera daquela espada que eu estava agora? Pô, aquela ali foi linda, né? Você viu, né? Olha o pinoca aqui, ó. Né? Pior que parece mesmo. Tá com a mesma roupinha lá que a gente usou, né? Ah, aquele retrato que estava ali no bagulho da Bonfire, né? Ou do Stargazer, né? Desculpa. Ó. Em alta neste mês, máscara dos espreitadores. Por que os espreitadores estão usando máscara de animais? De acordo com os historiadores da cidade, na antiga Krat, era costumeiro usar. Era um dos rituais que mostravam sobre a vida das pessoas quando lutaram com os lendários titãs de pedra. Acreditem ou não, mas essa lenda é uma inspiração aos espreitadores de hoje. Não apenas para defesa e moda, mas também para demonstrar a habilidade do indivíduo. O elo entre os ranks e a máscara de animais ainda não está claro, mas em sua maioria, os mais fortes escolhem suas máscaras de preferência primeiro. Talvez até haja novatos forçados pelos seus superiores a usarem máscaras bobas. Entendi. Neste tempo sombrio da doença da petrificação, que tal refrescar a mente com uma energética máscara de espreitador? Escolha um animal espiritual que mais lhe agradar. Diversas máscaras de espreitador bem estilosas à sua espera. Este item aqui conta com filtro de esporos, que protege contra doença de petrificação. Olha aí. Qual máscara vocês usariam, gente? Uma máscara de animal, assim, top. Eu acho que eu usaria a máscara do aquário. Aquarius Draw. Eu ia me disfarçar. No meio da galera. Está usando a máscara do burro até hoje. Pior, né? Tem coisa lá com o Gepeto, parece. O Pepeto. Vamos voltar lá, então. O que mais? Peguei o disco. Aí esse quadro, então, acho que tem que entregar para o Gepeto, talvez. Deixa eu ver o especial lá. O bom que essa arma não é especial, né? Então, acho que é mais de boa para dar o upgrade, né? Pera. Ok, acho que eu entendi. Mano, não é possível. Não, esse aqui é ruim. Esse aqui é o da... É da lâmina, né? O do cabo é bom, né? Caralho, velho. Uau. Se aperta uma vez, ele... Não, não, não. Tem que segurar, né? Para ir tudo. Uau. Caralho. Porra. É, acho que superou dessa aqui, hein? Caralho, esse aqui tem dois, né? Tem esse aqui que é o pancadão. Esse aqui é legal também. O que eu acho mais legal é desse aqui. É, é a mesma coisa, né? Se eu falar a verdade. Não é? Não é a mesma coisa, não? Eu falo que não dá para pegar o cabo disso aqui, né? Triste. Mas realmente, essa combinação ficou bem boa mesmo. Ficou bem boa. Nossa, esse aqui parece dar mais pancada. Mas o foda... É, tem que segurar a defesa. Não pode esquecer. Cara. Foda. Foda. Ops. 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 Então, acho que essa arma aqui, ela pode ser melhor do que a que a gente está usando nessa questão de melhorar ela, né? É bem mais fácil, né? Olha lá. A outra é arma especial, né? Olha lá. Já vai para mais três, já. É que acabou os bagulhos. Espera aí. Estou fazendo isso, eu não li aqui, né? O André, um caçador de tesouros pode vir atrás desse... Ah, tá. O ouro corrompeu até o santo devoto. Sem saber o quão corrupto estava, ele adotou a ilusão de que fora escolhido por um anjo. Ah, esse aqui eu acho que eu já tinha lido. Dois mil, caralho. Eu sei o meu caminho ao redor. Tem que estourar aqui esse bagulho lá, né? É, aí acabou. Mas foi para mais sim. Espera. Aquela ali, ela está com 228 mais 79. Ah, não. É que o outro é 201 mais 111, velho. Acho que é causa da motricidade, né? Acho que eu posso trocar aqui o cabo, né? Cadê? É, eu tenho um item de manivela aqui, ó. Aí vai para B. Não dá para botar A, não? Ah, se eu pegar mais um... Ah, não dá? Eu estou ligado do cachorro para trocar as almas. Inclusive, eu estava usando arma de boss, mas... É que eu estou na dúvida se eu pego amuleto ou arma. Olha o gato aqui, velho. Olha ele. Não. Caraca. Pau no cu, mano. Por isso que eu pego cachorro. O cachorro é legal aqui, ó. Está vendo a diferença? Acho que eu vou pegar o amuleto, não. Cara, esse aqui, ó. Esse amuleto, ele parece ser bom, mano. Mas é muito pesado, velho. Quer saber? Após um bloqueio perfeito, né? Então, eu vou pegar a arma mesmo. E... Ih, aqui não dá. Eu peguei o amuleto? Por que eu peguei isso aqui, mano? Ai, ai. Depois, testar as armas, velho. Pronto. Aí, as armas aí. Eu peguei o amuleto. Tal, talvez. Bom, gente. Mas, eu acho que está bom, né? Acho que está bom, né? Não sei se... Quanto tempo demoramos aqui, mas... Exploramos essa parte. E aí, teve um boss. Ah, tá. Gepeta. Eu vim aqui para falar com o Gepeta e já ia embora sem falar com o Gepeta. Ai, 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 ai. Tá bom. Antônia é a velha, né? Faltou coisa lá na casa. Faltou coisa lá na casa. Sério? Não é possível. Aquela do vendedor lá? É. E aí, ai, 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 ai... Seja segura, para nós ambos. Eu sinto que o meu tempo está lentamente chegando a um fim. Porém, é uma boa sensação de saber que alguém espera para você, que alguém se importa. Por favor, cuidado lá fora. Beleza. As pessoas não têm ideia de quão tantos segredos estão escondidos, Dinkrat. Obrigado por me manter em companhia. O que você acha? Aqui eu acho que foi onde é o começo do jogo, né? Só falar que pegamos a chave? Ó. Ah, tá. Entendi. Agora sim. Eu pensei que ele foi perdido por sempre. Eu não tinha ideia do que o Brasileiro Brasileiro tinha o estômago. É, então é o Pinóquio mesmo? Para pensar que você... Você... Você trouxe ele para mim. Desculpe o homem que me ensinou seus memórias. Memórias de um tempo mais feliz. Meu filho. Eu sei apenas onde irá ficar no hotel. Acho que eu também sei. Kkk. Aplauso. Nada aconteceu. Não pode usar agora? Hum... Vai ter alguma coisa então aqui, né? Fran! Como que você tá, Fran? Obrigado pelo exubi. O que você tá, Fran? O que você tá, Fran? Me perguntar alguma pergunta. Eita porra! Pera aí. Coisa o faco aí. Deixar tocando... Podia ter colocado, né? Aí depois eu faço. Quem é vindo sempre aparece. Nessa época, né? Cadê? Eu tenho aquele áudio lá? Não tenho aqui, né? Aí eu formatei. Tem que colocar aqui depois no atalho, véi. Bom... Belezinha então. Deixa eu sair naquele lugar lá então onde eu achei o quadro. Eu acho que iremos pra outro lugar. Ai, 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 ai. Olha nisso o calorzão aí que tava no Brasil esses dias aí. Passou já ou ainda tá? Onde que eu peguei o quadro? Nem sei. Foi aqui, né? Passou na região sul? No sul só foi chuva. Mas aqui... Chuva não é... Não é sinônimo de baixar a temperatura não. Aqui é, né? As vezes até pior, véi. Depois... Fica abafado, véi. Nessa casa aqui eu acho que é... Vai continuar, né? Daqui, ó. Que é triste. Pô, já vi até um canal lá estatal alemão já... Falando se... Até 2050... Como que vai ser o Brasil. Eu não vi o vídeo ainda, mas porra... Foda, hein? Algo... Algo rotineiro. Mas é por causa... Foi... Teve a ver com... Elninho. Nossa, esse bagulho voltou, né? Não sei quantos anos depois, né? Foda. É... Fiquei sabendo que no Rio Grande do Sul a lagoa lá, né? Tem... Bom, gente. Mas é isso. Tamo junto. Tego. E... Tego.